Eu ultimamente, eu ando com muito medo, eu ando com muito medo, eu ando com muito medo, qualquer coisa me dá medo, ando com muito medo, em todo lugar que eu vou, tem um lobisomem me acompanhando, isso eu acho que não é bom, não é bom nada, mas o que eu vou fazer da minha vida? Mãe, mas o que eu ando com muito medo, eu ando com muito medo, e eu vou fazendo da minha vida? Ah! 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 Ah!